Tio, daqui tá ficando major já, 3 horas da manhã, dia 26 de dezembro. Bora, bora. Calma aí, calma. Que dá, vamos sair, se perder, dá nada, tio. Daqui tá ficando major já, 3 horas da manhã, dia 26 de dezembro. Bora, bora. Calma aí, calma, deixa eu... Calma, vida, calma. Bora, bora, bora correndo, correndo. Pra direita, pra direita. O que esse cara tava fazendo, parça? GG, pronto, ele ganhou. Tchau. Tchau.